Vamos lá agora, vai! Meu Deus! Coisa mais linda! Vamos lá! O que é tudo isso de maculado que ela tem lá? Ela tem esse pé pra mim, não é? Oh, que lindo! Muito casado! Muito casado! Ai, gente! Olha o sorriso pro meu irmão também pra... Ixi, ai! Ai, pessoal! Ai, pessoal! Eu sei que... O que é o meu irmão? Que lindo! É muito lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Não! A carne da Sansa, a gente tem uma vez aí. O que os dragões comem, de qualquer forma? Peepo. O que querem. O que querem. Eita! 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 O que você veio para mim? Como você teve uma noite sem a arte? Ai, pelo amor de Deus! O que você veio para mim? Eu tomei o meu coração porque do momento eu faço parte dele. O que é verdade? O exército do Cleo. Como ele adorava né? É, é. Você quer um rolo por um? Um rolo? Você quer uma quinta? Eita... Gente... Vai ser minha via digital Instagram ro Ü? R他是��� tabii ao mecanismo. Eita zelasse Rateshw Aai! Rateshw Rateshw Haa! O baixo here액il! Elas é o frio. Rataопri Eu sei que você está indo para a proposta. Vamos lá. Ah, meu Deus, vamos voltar. Ah, não. Vamos voltar. Ah, não. O outro parado fez no primeiro episódio. Vai sentir isso. O que ele não quer? Então eu tenho gostado de sua companhia, Jon Snow. Não, 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 não. Aí, aí, aí. Baixou a cabecinha ali, já é. Mentira. Eu sei. Eu sei. Olha o tamanho mesmo. Qualquer que você tem. Só quiser ver que você vai te dar? Os dragões são bonitos. Mas eu quero saber o que é. Meu Deus do céu. O fantasma tem aqui que ficar muito bonito. Essa aqui fica muito bonita. Desculpa! Ai, meu Deus. Olha a doença! Não! Que você é? Leit-me, babe 9 2 2 Ah! Ah! Eu vou ter triplo! Você deixou eu morrer At first, eu roubte você Você é uma coadinha, não é? Carona O que é isso? Você não gostava também do dele? É um fã de irmão. Putz! Matou também! Deixa eu te contar, quem é eu? Então ele virou Lord? Não pode, porque ele é na patrulha da mãe. Ela manda o topo. Eu não era o rei. Mas você era. Você sempre foi. Eu dei minha irmã. Eu dei minha irmã. Eu peguei na cama. Eu não estou curando. Eu não estou falando sobre o rei. Eu estou falando sobre o rei dos sete reis. Meu Deus! Eita a pôrra! Que história é essa? Até a cachorrinha. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu estou arrepiado, gente. Eu estou arrepiado. Eita! Aplausos! 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 Oh meu deus! Mais! É aquele símbolo que tá aparecendo Ele deve ir pra Interfel Tá acordando, olha meu! Eu espero que a noite fique triste Que surco Que bonito a cena, né? Ah, eles morrem com fogo Vai lá falando pra ele Ele não sabia? Não, acho que não A gente tava morto, né? Melhor personagem Gente, esse encontro também Eu não sabia que eu percebi tanta coisa Eu nunca pensei nesse momento Não pode, eu me recuso Acabou Que merda!